Quem nunca se perguntou, nunca ouviu de um colega com vontade de comer um negócio diferente? Ah, eu tô tão triste hoje, queria uma coisa diferente. Ah não, eu tô tão feliz, eu quero um negócio diferente. E quando eu vi esses crepes fora do Brasil, eu falei, mano, pra que um negócio mais diferente do que esse? Ano passado eu falei, vou trazer pra cá. E aí o crepe comum não funcionou. Quando a chibata, a gente chama de chibata. Quando a chibata saiu da máquina, saiu mole, aí meu amigo, nem de couro, mole presta. Imagina de crepe, isso não vende. Aí tive que desenvolver uma receita que a bichinha ficasse em pezinha, no palito e desse certo, com gostinho legal, né? Não, você de fato criou um negócio do cacete. Eu queria propor um brinde pra galera, pra gente ver, né? Isso é bom, né? Um brinde? É? Como é que faz brinde? Não sei como é que brinda. Ah, vou pegar com a mão mesmo, vai, tá tudo bem. Pegue devagarinho. Aliás, pegar com a mão não tem problema nenhum. Vamos lá, saúde, gente. Gente, eu vou suicidar. Eu vivi pra ver isso. Câmara, por favor, meu. Gente, a equipe pra tá soltando. Isso é um momento histórico, filma isso, por favor, gente. Por favor. Presta atenção. Você vai querer comer pela cabecinha ou pelos ovinhos? Só tem duas escolhas. É igual com a coxinha. Gente, é o seguinte, vou tirar o palito. É um momento histórico, meu. Isso é lindo de ver. Maravilhoso. Mas ele não comeu pela cabeça. Não, por dois lados não dá, não. Olá, tubarões. Que tal fazer parte de uma empresa inovadora com um produto saborosíssimo que as crianças adoram? E os adultos também. Que susto, cara. Que isso, menino? Tá louco. Essa você não sabia, Caíto. Essa é uma surpresa aí, ó. É. Rosquinha frita é boa, né? Nossa. Me conta um pouquinho por que você decidiu empreender e empreender nesse setor de chocolates. É uma história muito engraçada. Inclusive, eu criei a Anji como uma marca fictícia no Empretec, que é um curso de empreendedorismo. E eu fui fazer porque eu queria trazer justamente algo que evidenciasse a história do Pantanal. Mas eu tinha esse desafio de que eu tinha que criar um negócio que fosse fora da minha expertise. E eu vendi 317 chocolates que não existiam. E aí eu tive que transformar esse chocolate em chocolate de verdade. É engraçado porque assim, quem faz chocolate sabe como é difícil fazer chocolate. Então, mas eu fiz esses chocolates, eles não eram bons, eu vou ser bem sincera. Mas as pessoas gostaram e continuaram pedindo. Peraí, não era bom, mas as pessoas continuaram pedindo? Continuaram pedindo. Todo vídeo do Shark Tank Brasil é uma aula. Se eu fosse você, eu me inscreveria no canal e não perderia um episódio.